A partir de agora, que o ator Estefante Cercian vai falar dessa companheira, dessa amiga, os dois que participaram de um filme. Com vocês, o grande ator, o nosso atual Chacrinha. Mais do que prazer em te conhecer e te abraçar. É muito bom quando eu encontro gente que tem história, e ainda mais na TV brasileira. E você tem história, hein? Tem, não, função de... Uma função de lenda. Você chegou a participar da época da TV ainda, preto e branco. É, estreei no cinema em preto e branco e estreei na televisão em preto e branco. Mas não tá velho, nem pela idade, nem pela experiência e nem pelo rosto. Ainda aguenta, né? Eu falei que agora eu inventei o plano da minha idade, que é nem tão de perto pra não mostrar ruga, nem tão de longe pra não mostrar barriga. Você tá perfeito. Plano minha idade. E num momento muito lindo da sua vida e também da sua carreira, onde você ganhou um presente e também nos deu um presente. É isso mesmo, esse momento aí, podendo homenagear o Chacrinha, o centenário dele, foi um momento muito importante. Até porque eu tinha uma verdadeira paixão e admiração, né? Por todos, o Chacrinha aí em especial, mas por todos esses grandes idos que fizeram a nossa televisão brasileira. Você sabe o que que me traz aqui, né? A mesma razão que me trouxe aqui. Desde a hora que vocês falaram comigo sobre essa querida amiga, querida companheira. Eu não vejo muito tempo, mas pela Leila Cravo eu vou em qualquer lugar. Por quê? Porque ela era muito especial, ela é muito especial, ela era marcante. No tempo que eu convivi, que eu conheci a Leila. A Leila foi uma mulher que transmitia mais muita, 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 muita alegria, transmitia muito afeto, muita, muita generosidade. Ela era uma mulher do bem. Você acha que a imprensa na época, não estou falando só pela cobertura, pelo que aconteceu. A imprensa errou, erraram com ela? Eu acho que erraram no sentido de seguinte, eu posso estar até enganado, não sou um arquivo vivo. Mas eu acho que errou na medida em que deu muito mais espaço às versões e pouco espaço para ela. Ela, pouco, ela falou, contava, mas as pessoas, como se não levasse a sério o depoimento mais importante de todos, que era o dela. A imprensa me deu motivos para não confiar nunca mais. Porque era uma notícia falsa depois da outra. Houve muito esse aproveitamento, assim, é, foi um, existia muito esse tipo de jornalismo na época, dependia muito disso, de não deixar uma coisa morrer e ficar esticando aquilo para que aquilo vendia, vendia revista, vendia jornal. Eu, por exemplo, nunca soube quem era, quem estava com o Leila naquele, esse pormenor da história acabou, eu não sei, eu não... Mas ela vai falar, e vai ser uma grande surpresa, porque... É, é uma coisa que todo mundo quer saber. Eu posso afirmar a você que houve, sim, uma manipulação, no mínimo, de uma investigação sobre a verdade. É, né? Isso foi claro. Você não precisa ser juiz ou um jornalista investigativo para entender que são pontos tão claros, de tantas dúvidas, que não foi aquilo na época noticiável que de verdade aconteceu. Olha, para você ter ideia, você não imagina, eu não quero nem saber, a curiosidade que eu estou em relação a esse programa da Leila, de ver, para ver se eu consigo, 40 anos depois, entender de verdade tudo que se passou. Ela era daquelas meninas que toda a equipe, toda a equipe técnica se apaixonava por ela, brincava, ela parecia mais um ali, ela não tinha frescura, ela, para trabalhar, para tudo que ela queria fazer, era sempre, era sempre muito alto astral. A sensação que eu tenho é que a chegada da Leila era sempre recebida com muita alegria por todo mundo, com muito sorriso, ela era muito bem-vinda, sempre. Esse filme aí, ele falava sobre artistas que viajavam pelo Brasil, né? Eram artistas bambembes que viajavam pelo Brasil. A Gargalhada Final é um filme lindo, de Xavier de Oliveira, que dirigiu, que é um com o Fregolente, um dos maiores atores do Brasil também, que era meu pai no filme. E é o fim, anuncia, o fim do circo, o Mambembe. Os artistas que, como ele diz, não tem mais lona, está tudo de antena parabólica naquela época, aquelas antenas. Então, eles brigam com o dono do circo e saem de estrada fora para ir tentar a vida num... O moleque, que é o filho que eu fazia na época, com vinte e poucos anos, fala para o pai, pai, o futuro é a televisão, nós temos que trabalhar aí. E o pai, pai, eu quero fazer um circo e não sei o quê. E essa caminhada deles passando, eles vão se encontrando, até que eles encontram uma cena famosíssima. Até hoje, tem milhões de visualizações na internet, que é a das lavadeiras, onde encontra Leila Cravo com Denise Bandeira. Olha, ali na frente eu vi um arco-íris. Mas lá é comenta e feito um condenado. Você não. Você comprou as terras mesmo. O que é que você acha, Lino? Ela não te falou na época, você não perguntou. Leila, o que aconteceu? Não, não, não. Não lembro que na época a gente nem tocava, não tocou nesse assunto. Você lembra como chegou a notícia para você? Lembro, porque foi terrível. Muitas vezes ele que falava, a primeira notícia que chegou foi a Leila Cravo morreu. Não era nem a Leila Cravo. Aí, depois, Leila Cravo, o que que aconteceu? A Leila Cravo se jogou. Não, depois jogou isso, a Leila Cravo foi jogada. Aí foi, o que importava mesmo era saber o estado de saúde dela, saber que ela não tinha morrido. Aí ficava, depois disso foi tudo. Aí, Leila vai ficar paralítica, Leila não volta mais, Leila está com não sei o quê. Então, isso tudo foi um momento de muita angústia para a gente. E a polícia nunca, de verdade, apontou um esclarecimento. Espero que dessa vez a gente possa saber. Só me fala, olho no olho, o motivo de uma vida calada, escondida. Por quê? Você vai ficar surpreso como colega, porque o Estefão é um cara, assim, extremamente humano. Eu estou na frente de um cara que se preocupa com os colegas, tem uma amizade, tem um cara espiritualmente muito preocupado com as pessoas. Muito, muito preocupado. E eu tenho certeza que isso, na época, porque tem coisa que não sai da cabeça da gente e fica, né? Né. Você nunca mais viu ela? Não. Não me perdi depois, assim, aí não tive notícia. Mas, para te dizer a verdade, eu fiquei... Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Quando me falaram que vocês estavam fazendo o programa com ela, que ela ia aparecer, que ela está bem. Eu fiquei bastante feliz. Por quê? Ah, sei lá, porque eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. E, na verdade, meu irmão, nunca ninguém deixou ela falar. Essa lágrima do quê? Não sei, me lembrei demais dela. Eu gosto da Leila. Ela foi muito legal, ela é uma boa companhia, é uma garota que merece muita coisa boa. Chegou a hora, 40 anos, tem o tempo de Deus, né? 40 anos, ela decidiu falar agora. É. Antes de encerrar contigo, primeiro, obrigado. Sorte, saúde, saúde, um ano, continue atuando, se emprestando na arte. Se Deus quiser, continuar trabalhando. Eu gostaria que você falasse agora aqui, só você e a Leila agora aqui. Leila, meu amorzinho, você sabe o quanto eu te adoro, o quanto eu te amo, o quanto foi bom conviver, como nós nos divertimos na beira daquele rio, dentro daquelas canoas, né? Eu estava trabalhando com o Deniso Bandeira, com o Fregolente, Xavier, com a família toda ali, né? E o tempo passou, mas é o que eu falei para o Geraldo aqui. Na minha cabeça, eu nunca consegui te ver de outra maneira, a não ser essa Leila linda, alegre, feliz, talentosa, querida e muito amorosa. Que eu tenho certeza que você continua assim. Bola para frente, se Deus quiser, vamos trabalhar juntos outra vez. Te amo, Leila. 40 anos depois. A verdade relatada e denunciada na quebra do silêncio dessa mulher que agora o Brasil volta a lembrar. O meu domingo show tem exatamente esse propósito da televisão. Resgatar essas histórias que a televisão brasileira não conta mais. Porque o que nós estamos mostrando hoje aqui, diretamente do Rio de Janeiro, nada mais é do que a história, parte da história da televisão brasileira. Mas agora uma amiga dela que nós encontramos, uma amiga que ela não vê há exatos 40 anos. Zélia Zamir, essa mulher. Zélia ainda é uma atriz. Não vê amiga há mais de 40 anos. As duas, elas, jovens, lindas atrizes, se tornaram amigas confidentes. Tão confidentes que viajaram juntos, juntas, quatro dias antes da tragédia. Elas foram para a praia, foram vistas juntas lá. E de lá, a Leila Cravo disse, olha, eu estou indo para o Rio de Janeiro porque eu vou me encontrar com uma pessoa muito rica, uma pessoa que, inclusive, ajudou Leila Diniz. Zélia Zamir vai agora dar o seu relato. As duas vão se reencontrar e Leila não sabe. Prazer te conhecer. Olá, tudo bem? Muito prazer. Como vai? Tudo bem. Tranquilo. Quantas histórias atrás, não? É, é verdade. Muitos fatos, né? Muitas coisas acontecem. Saudade? Sim. Eu tenho saudade de coisas do passado, né? Claro. Foi um momento muito interessante porque eu era muito garota e foi um momento de deslumbramento. A juventude é um momento em que a gente se deslumbra com muitas coisas, não é verdade? E é o tempo mais curto do ser humano, porque a maturidade é muito mais longa, né? Falou a verdade. Isso aí. Obrigado por falar comigo. Você tá aqui. Obrigada, Geraldo. Por não. Bem, o que aconteceu? O que aconteceu com a Leila foi mais do que uma tragédia, mais do que uma fatalidade, né? Foi uma coisa horrível. Eu achei terrível. E eu me assustei, né? Levei um susto. Me telefonaram dizendo que ela estava em coma no hospital. Eu levei o maior susto. E fui lá pra ver. O pessoal, tava todo mundo lá. Tava a Leiloca, tava a Elk. Várias pessoas que agora não me recordam bem. A Elk Maravilha? É. Muita gente tava lá pra ir vê-la, pra dar uma força, né? E foi assim. Foi muito triste. Ainda bem que ela ficou bem, graças a Deus. Mas aí foi interrompida a carreira dela, porque ela tava em vento e poupa, né? Fazendo tanta novela, tanto filme, tanta coisa, né? Vamos voltar ao tempo. A Leila, na época, ela era uma mulher muito desejada, né? Se tornou, né? É. Capra de revista, mulher sensual. É. Todo homem queria chegar próximo, né? Vocês eram amigas? Sim, a gente era amiga, sim. Era uma pessoa muito legal e muito solidária. Inclusive, ela dava força pras pessoas. Quando a Fafá chegou nessa época, até a gente saía junto, ia pro Castelo, Hipopótamo, Luna. A gente se reunia, saía do... Ela ajudou muito a Fafá também, fazendo... Mostrando os contatos, né? Foi muito legal. Ela era ótima pessoa mesmo. Era uma pessoa muito legal a Leila. Agora, foi muito desagradável isso, né? Eu até me sinto, assim, mal com lembrar isso. Então, foi um susto muito grande que eu levei. Vocês estavam lá em Ilha Bela, é isso? É. Ela foi fazer o programa do Silvio Santos. Você foi junto? Eu não me lembro direito. Eu sei que eu, o Fabiano, um amigo nosso, falou assim, ele vem pra cá. Vamos à Ilha Bela. Não sei o que. Aí eu fui pra lá, pra Ilha Bela. Fui pra lá. E aí ela falou que ela tinha, que ela ia ver um namorado. É. Ela disse, ah, eu conheci um namorado legal. Vamos jantar, te apresentar uma pessoa legal. Mas, então, eu, é... Que era o Marco Aurélio. Eu não me lembro o nome dele. Não me lembro quando ela falou. Eu não me lembro. Aí eu fui, nós voltamos. Eu disse, tá, mais tarde a gente se fala pra combinar, né? Aí eu tava cansada e fui pra casa. Deixei ela aqui, na casa dela e fui pra minha casa em Copa. Fui pra lá. Aí no outro dia foi que me ligaram e me veio um susto, né? Você acreditou que ela tentou se matar, na época? Não, aliás, eu não formulei nenhuma ideia sobre isso. Eu acho que eu nem formulei nenhuma ideia sobre esse negócio. Na época você achou o quê? Nada disso. Eu fiquei intrigada. Eu não formatei nenhuma história sobre isso, porque é difícil, né? Fiquei intrigada. Como é que foi isso? Ela caiu, como é que foi? Ou alguém foi lá e tentou agarrar ela? Não sei lá, eu não sei o que é que foi, entendeu? Imaginei assim, coisas, mas não sei o que foi que passou. Fui fazer outros trabalhos, viajei. Foi isso que aconteceu. E nunca mais vocês se viram? Nunca mais eu vi a Lênia. É, eu acho que ela se afastou, não sei o que ela veio. Surpreso com isso. É? Eu achei que vocês tinham, pelo menos, tido alguns contatos, um único contato, depois da queda dela no motel. Não, eu não vi mais a Lênia. Olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui. É você aqui, né? É, sou eu. Aham. Olha isso. Gente, que loucura. Recortes de jornais da época. Um beijo. Você sabe que eu vou me encontrar com ela. Aliás, ela está se preparando. Veja só a Leila lá no... Nos antigos estúdios da TV Tupi. Depois de 40 anos, Leila vai contar o que na versão dela aconteceu, porque ela disse que tudo que foi noticiado, vinculado, que tudo, segundo ela, é uma mentira. 40 anos depois, ela vai falar, inclusive, na versão dela, que dentro daquele quarto, ela não estava sozinha. Outras duas pessoas, e uma pessoa muito importante na época de um cargo político, aqui no Rio de Janeiro, entrou no quarto. Acompanhado de um outro homem. Quero promover o seu encontro com ela. Eu quero que vocês duas se abracem. Ai, legal. Ela é uma pessoa aqui. Vai fazer bem pra ela. Vai fazer bem pra você. Aceita? Aceito. Aceito. Preparada pra reencontrar a amiga, 40 anos depois? Ah, Maria, meu Deus, meu coração. 40 anos depois. 40. É muito tempo. Muito. Uma vida. Uma vida. É verdade. Quero, mas você não vai falar nada, porque eu quero... Não, meu Deus. Quando eu virar ela pra você, eu quero ver se ela reconhece você. Tá bem. Minha produção vai esconder você e eu vou ao encontro dela. Tá bom. Se prepara. Tá. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau.